No primeiro tempo eu dou uma anônia aqui, e eu perguntei para o René e o Elber, que estavam juntos, foram muito categóricos, ela trancou as pernas lá, você pode dizer assim, Bahia, e eu já sofri isso no Bahia, a coisa era uma coisa maluca, de situações como elas, eu estou falando isso, não é aquela história de choro de perdão, que foi o mundo perdendo, hoje chegamos na música, porque é a história do esporte.